Versão Brasileira Herbert Richards Olha só o pau de dançando! Vamos, vamos! Existem métodos mais modernos para se acender uma fogueira, pai. Piqueniques nos dão chance de voltar aos métodos primitivos. Essa não! Essa não de novo! Existem métodos mais modernos para se refrescar, mentor. Adam, existe coisa melhor para lenha do que cipó. Eu achei isso lá na floresta. Eu estava pensando em ir pescar. Você pode puxar uma baleia com cipó que ele não arrebenta. Por favor, não me falem baseias. Elas me assustam. É só vencer os braços. Assim, ó. É fácil! Você quer parar! Mas não sou eu, não! O vulcão entrou em erupção. Socorro! Meus filhos! Aquela criatura de pedra parece feroz. Temos que salvar as crianças. Eu posso atravessar voando. Não, corpo. Há uma corrente de ar descendente que puxaria você para o fundo. Corra por ali para a floresta. Oh, que bom. Achei que você estivesse pensando em... E eu estou. Agora vá. E não volte quando eu chamar. Eu preciso de um pretexto para me afastar. Pacato! Volte aqui! Agora não é hora para o Adam procurar o Pacato. E aí? Pelos poderes de Greystall. Eu tenho a força! Vamos, gato, antes que aquela perna se torne grande demais pra pular. Acho que agora nem mesmo o gato guerreiro pode pular. Remem, salve-os! Agora vamos ver se não arrependa mesmo. Ah! Pegue as crianças! Estão salvos, Remem. Tenho que puxar a espada antes que o cipó escape das minhas mãos. Tenho que usar a patrulha do vento pra pegar a minha espada. E eu vou procurar o Adam e lhe dizer tudo o que eu penso da fuga dele. Ela não encontrará até que Remem recupera a espada. Isso pode ser o problema. Espada! Espada! Jabbar! Agora é guerreiro! Por que você não mostra ser também um bom menino e devolve a minha espada? Eu tenho que me aproximar, mas como vou me aproximar dessa pedreira ambulante? Eu tenho que afetar o tremendo as minhas mãos. Eu tenho que me aproximar dessa pedreira ambulante. Eu vou procurar que a minha espada não se perdi e perdida. Eu vou procurar tudo o meu ponto. E amanhã. Talvez eu possa arrancar a espada das mãos dele. Um pouco mais perto, Moestringer. E então, Remen, você está bem? Eu estou, mas a corda já está acabando. Essa fenda não consegue se decidir. Primeiro eu tive que tentar fechá-la. Agora eu tenho que tentar mantê-la aberta. Ele não vai conseguir nunca. Anda! E agora a espada. Se continuar assim, vai levar mais de uma semana para tirar essas pedras todas. Ele tem razão. O que significa, entre outras coisas, o desaparecimento de Adam empacado por uma semana? Eu não gostaria que Tila ficasse tanto tempo pensando no desaparecimento de Adam. Agora vamos arranjar um Ariad. Não consigo achar o Adam. Provavelmente voltou para o palácio e está tirando um bom cochilo na rede. Você não precisa dessa nave. Eu abrirei uma nova entrada na montanha. Essa montanha é rocha pura. Você vai ficar com uma tremenda dor de cabeça, Ariadne. Igualzinha que Adam vai ter quando eu o achar. Você ainda não conseguiu achá-lo, Tila? Ele e Pacato provavelmente estão por aí, colhendo flores. Talvez eu seja injusta. Afinal, ele não podia fazer nada para socorrer as crianças. Contudo, não devia ter fugido. E alguém deve lhe dizer isso. Talvez se você lhe disser, ele caia em si. Eu lhe prometo, Tila. Adam ficará sabendo o que penso disso tudo. Se você o achar. Afinal, ele nunca está por perto quando você está. É engraçado. Eu nunca vi o Adam e o He-Man juntos na minha vida. É estranho que nunca tenha se encontrado antes. Eu acho que o destino quis que isso acontecesse. Já chega, já chega. Agora vamos tirar sua espada da mão daqueles homens de pedra antes que eles se machuquem ou machuquem alguém com ela. E depois pode me ajudar a achar o Adam. Eu tenho certeza que assim que recuperar a minha espada, eu terei condições de achar o Adam. Ótimo. Mal posso esperar para ouvi-lo dizer o que pensa dele. É rocha pura. Eu lhe disse, Ariad, mas você quis tentar. E, man, quem sabe a gente poderia abrir isso com um laser? O laser de mentor poderia derreter essas rochas, mas poderia também atingir o esconderijo. E pode haver muitas criaturas lá dentro que sairiam feridas. Está bem. Então vamos tentar mais uma vez. Estou mais fora de forma do que pensava. Eu posso facilitar o seu trabalho. Uma formiga não pode ajudar um elefante. Eu não disse que podia facilitar o seu trabalho. Eu achei outra entrada, bem ao seu lado. Isto já me ajudou duas vezes hoje. Nunca se sabe. Nossa, tem caverna aqui que não acaba mais. É, mas esta aqui parece ser a principal. Fiquem alertas. Não sabemos quantas criaturas existem aqui. Essa é a caverna que dá para a entrada que eu achei. Por aqui. Por aqui. Puxa vida, que pinturas bonitas e são tão suaves e tranquilas. Os homens de pedra que atacaram o He-Man não foram suaves nem tranquilos. Escutem. Rapaz, agora eu sei. É ele quem está com a minha espada. Por ali. Por ali. É um outro mundo. Que poço grande é aquele? Parece que esse poço vai dar no centro da Terra. É a fonte de luz deles. Calor e energia natural. Puxa, se eu fosse ao fundo desse poço e conseguisse captar um pouco dessa energia, faria mágicas maravilhosas. Esse é um poço sem fundo, meu amigo. Eu não gostaria de ver essa coluna cair. Parece que ela segura tudo por aqui. Eu sou o chefe. Olhe. Rabar é o chefe deles. Ou pelo menos ele pensa que é. Eu acho que ele está pensando que a espada faz dele um chefe. Mas ela faz dele apenas um valentão. Como é que vamos tirar a espada dele? Se eu conseguir laçar uma daquelas estalactites com o cipó, eu posso me atirar lá embaixo e arrancar a espada da mão de Rabar. Vou precisar distraí-lo. Assim disse, assim será feito. É, parece que ele conseguiu distraí-los. Cuidado, não pode se desviar. Enemigo! Enemigo! Inemigo! Vão lá pegar ele! Eles estão com medo de rir. Não tenho certeza que seja isso. É um povo extremamente pacífico. Não gosta de conflitos. Vão pegar o inimigo. Rabar, chefe, está mandando. Eles não lhe obedecerão, Rabar. São pacíficos. Como você, na verdade, também é. Rabar não é pacífico, Rabar. Guerreiro, chefe, eu tenho espada. Uma espada não faz de você um chefe. Mas Togar e eu já vimos mundo exterior. Espada faz chefe de verdade. Provavelmente viram maus exemplos, como o esqueleto. Rabar, o seu povo está confuso e amedrontado. Devolva minha espada e viva em paz de novo. Não! Você vai lutar com ele por ela. Eu não. Este povo não sabe o que é lutar. E não serei eu quem vai ensiná-los. Deve haver um outro jeito qualquer. Eu não vou lutar com você pela espada, Rabar. Agora, talvez não esteja. Agora, talvez não esteja. A caverna toda vai te chamar. Eu não posso segurar mais tempo. Eu preciso de um apoio. Aquela pedra, ela serviria. Mas como vamos deslocá-la? Temos que tentar. Eu preciso de um apoio. Seu povo está em perigo. Ajudem-nos! Estão aclamando Rabá, Togar e Nosso. Amigos! Escutem a aclamação. Talvez, afinal, vocês sejam chefes. Amigo, certo! Espada e laser não fazem chefe! Espada e laser! A espada perdeu-se! Não, mentor! Não pode ser! Nem você poderia sobreviver no centro da Terra. E, além disso, a esta hora a espada já se derreteu. Então está tudo acabado. De agora em diante, nunca mais serei Adam de novo. Não, não pode ser. De agora em diante. Não. Chega de mundo exterior. Nós felizes aqui! Você, fecha a entrada, por favor. Onde está o corpo? Provavelmente já saiu voando. Você e os outros voltem para o palácio e vejam se o corpo está lá. O gato guerreiro e eu iremos depois. Eu vou procurar a espada mais uma vez. Depois, eu fecharei a entrada. A caverna está selada. Assim como a sorte de Adam está selada. E a de Pacato também, meu caro. Vamos procurar o corpo e depois selar a entrada lateral. Ei, Rimen, você vira um truque bem legal? Corpo, como pode pensar em truques idiotas numa hora dessas? Mas esse é um truque legal mesmo, olha só. Eu nem preciso fazer muito esforço. Prontinho! Mas como? Não se lembra? Eu disse que gostaria de captar um pouco daquela energia do poço sem fundo. Quando tudo terminou bem no mundo subterrâneo, eu disse ao poço. Aí ficou muito quente. Comecei a subir e adivinha o que eu peguei no momento em que ela vinha caindo. Logo que Rimen chegar aqui, acharemos o Adam. Ouvir Rimen dar um sermão no Adam será mais divertido que uma festa. Alguém falou em festa aí? E o que foi que disse mesmo sobre Rimen? Mas como é que... Rimen vai lhe dizer o que ele pensa de você. Ah, isso eu já sei. Mas como é que... Não me diga que você e Rimen se encontraram sem que eu estivesse presente. Está bem, eu não lhe direi. Mas diga como? Não dá mesmo pra entender. Eu também não entendi. Você já pensou, Pacato? Se não fosse o corpo, você seria o gato guerreiro pelo resto da vida. Uau! Me lembre de lhe mostrar o novo truque que estou bolando. Transformar gatinhos em dragões. Cucilinhos em dragões. O corpo recuperou a minha espada hoje, senão o príncipe Adam nunca mais seria visto. O homem de pedra que pegou a minha espada achava que ela faria um chefe, mas ele estava errado. Uma espada ou qualquer outro símbolo não faz de uma pessoa um bom chefe. O que faz é inteligência, respeito pelos outros e um desejo desinteressado de fazer o bem. As pessoas sentem-se orgulhosas de um chefe assim. Por isso, se você começar a praticá-las, um dia você poderá ser um bom chefe. Até breve. Legenda Adriana Zanotto